Não canso de dizer, o MMA é o esporte mais cruel do mundo. Quantas vezes a gente viu um lutador vindo de grande sequência de vitórias ficando pelo caminho porque tomou a decisão errada ou não teve a oportunidade naquele timenzinho certo. A lista é longa, Tony Ferguson, Ronaldo Jacaré, Marina Rodrigues, etc, etc. Imagino que a situação seja ainda mais frustrante quando a escolha de não disputar o cinturão, fazer mais grana e ficar mundialmente conhecido parte do próprio lutador. É exatamente esse o caso de Merab de Valle Chiville, o número 1 do ranking até 61kg no UFC, que vem de 9 vitórias consecutivas. Dana White disse na coletiva de imprensa no último sábado que o Tyroshot é dele. Ele luta pelo cinturão agora se quiser, mas não vai fazer porque é muito amigo do campeão Aljamão Sterling. E nessa aqui o presidente está 100% certo. Ele avisou de antemão que a história terminaria mal e provavelmente vai mesmo. Digo isso porque Aljo, campeão indiscutível dos galos, já quebrou a primeira promessa que fez ao amigo. Lembro muito bem que a prosa era vou lutar com o Serrudo, ganhar e migrar pro peso pena pra abrir espaço pro meu parça. E vocês viram que no UFC 288 ele venceu o Serrudo por decisão dividida e a prosa mudou integralmente. Acontece que como o de Valle Chiville não quer o Tyroshot, a oportunidade cai no colo do cara mais popular da categoria, Sean O'Malley. Sterling, claro, não quer perder esse checão, provavelmente o maior da carreira. Então adiou a migração pra divisar até 66 quilos. Vocês entenderam? Enquanto o Merabe chupa o dedo e guarda o caixão, o Funkmaster vai se beneficiando da situação. Afinal, o amigo tá eliminando potenciais rivais da corrida, o pessoal mais perigoso, enquanto ele tá ali, ó, fazendo a carreira. É como o Lucas Carrano disse no podcast da semana, trata-se de uma belíssima amizade em que um entra com o glúteo e o outro com o sabugo. E não estou me referindo ao de milho. Achei até que poderia haver uma mudança no discurso do Jordiano, afinal, Sterling não cumpriu a promessa inicialmente feita. Mas não, ele permanece firme. Detalhe, o cara vai completar 33 anos. Não é como se fosse um jovenzinho de 25 com 10 anos de esporte pela frente. A real é que ele tá a uma derrota de ver tudo isso, talvez, ir por água abaixo. Ainda mais considerando que não se trata de um atleta super popular, cheio de audiência, que conseguiria dar a volta por cima com mais uma ou duas vitórias. Pra deixar claro, a minha intenção aqui não é pintar o Sterling como vilão. Até entendo o lado do cara que tá muito próximo de quebrar todos os recordes do peso galo e se estabelecer como o maior da história da categoria. Se você estivesse nessa situação, no auge, ganhando notoriedade, você mexeria em time que tá ganhando por causa de um amigo que apareceu há 4, 5 anos? Você vai ser egoísta, não tem jeito. Você também tem família, tem um futuro e quer garantir tudo isso. A maioria de nós não faria. Tudo bem, o problema não é esse. O problema é dar a entender que vai mudar de categoria, se sacrificar pelo cara e, no final das contas, não fazer isso. O novo discurso agora é, por favor, espere só mais uma rodada. Vou tirar o Sean O'Malley do caminho e aí depois abro espaço pra você. Essa luta, aliás, deve acontecer em agosto na cidade de Boston. Então, o último sacrifício do Merab do Vale Chiville é esperar até o final do ano pra tentar botar as mãos no título. Só que, e se o O'Malley se lesiona e o Sterling tem que lutar com o outro? E se a luta termina empatada ou com uma decisão contestável? O'Malley é popular, vende muito pay-per-view. Muita coisa pode acontecer nesse esporte volátil. E o Merab tem tudo pra sentar na graxa legal, porque o pior de tudo pra ele eu ainda nem citei. Vocês lembram que o Henry Serrudo tirou as luvas no último sábado e disse que ser segundo colocado pra ele é a mesma coisa que ser o último, certo? Ele ia conversar com a esposa, com o Dana White, mas provavelmente não lutaria mais. Apaga, porque tudo isso já ficou no passado. Olha só o que o CCC escreveu no Instagram horas depois de insinuar a aposentadoria, abre aspas. Essa merda tá longe de ter acabado. Dana White, quero a cabeça do Merab do Vale Chiville num prato. Hashtag UFC Boston. Pronto, essa luta tá praticamente casada. Serrudo é malandro, sabe que depois da excelente performance que teve, uma decisão dividida contestada por alguns, se ele vence o número 1 do ranking, o amigão do campeão, tem a revanche. Como é mais popular, pro evento é melhor que ele continue do que pare, e o Merab tá num limbo danado, não tem muita opção a não ser aceitar, ele vai lá e desafia. E tem mais, com mais duas vitórias apenas, Sterling se tornará o maior vencedor da história do Peso Galo, dono da maior sequência de vitórias e com mais defesas de cinturão. Acham mesmo que ele não quer isso? Que a amizade com o gringo vai falar mais alto? A moral da história pra mim é que não acho que o Merab vai vencer o Serrudo. Ele pode até ser melhor wrestler do que o Sterling, mas não é melhor grappler, não tem mais jiu-jitsu, e é bem menor fisicamente, não tem a mesma vantagem física sobre o Serrudo. Sou mais o Serrudo em pé, sem contar a experiência, o QI de luta, e o fato de que o wrestling do Merab será cancelado. Então o meu palpite é esse. Não veremos o Sterling tão cedo no peso pena, porque apesar dele ser favoritíssimo contra o Sean O'Malley, cujo maior problema é a defesa de quedas, acho que o cara vai acabar ficando pra vingar o amigo, que pela lealdade, que não sei se é recíproca, pode acabar se tornando um daqueles casos tristes do MMA. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham dessa amizade? Vocês concordam comigo que tá sendo extremamente ruim para o Dvalesville e boa pro Sterling, e o cara não tá cumprindo o que havia dito? Ou vocês veem uma história completamente diferente, que o que vale é a lealdade, a amizade, isso vem em primeiro lugar, e os caras estão certos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, cliquem na mãozinha positiva, por favor, pra ajudar no engajamento do sexto round, e não percam a última resenha aqui do canal, que foi sobre Cron Grace, né? Como o Dana White disse, o cara parece que parou em 1995 e entregou um show difícil de assistir, e eu falo sobre o futuro dele também, você clica no link aqui do lado e confere. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.